Música Ó, invadindo aqui, hein? Olha quem tá ali atrás, Cake, meu amigo. Sim, eles estão no Brasil e eu sei que você gosta. Eu vou bater um papo com eles, mas é daqui a pouquinho. Enquanto eu não converso com eles, vocês assistem um trechinho do papo que eu bati com o Agridoce. Pitty Martin, se liga. Vocês abriram o palco principal do Lollapalooza 2013. Qual foi a sensação, Pitty? Que responsa. Que responsa, hein? Porra, men. Espero que... Ó, depositei, depositamos, com certeza, vou falar no coletivo aqui, todas as melhores energias ali naquele palco, pra que toda e qualquer banda que pise ali depois da gente seja incrível. Martin, eu ouvi dizer que esse é o encerramento da turnê Agridoce. Confere? Confere. Esse é o encerramento da turnê. Não significa que não vamos mais fazer shows nem gravar músicas, mas esse é o término da nossa turnê, oficialmente. A gente agora se dedica a outras coisas. Certo. E meio que acabou. Hoje, quais são as bandas... Hoje não, vai. O festival inteiro. Eu sei que vocês vão vir os outros dias aí também. Quais são as bandas que vocês querem ver fora a Queens of Stone Age? Porque essa já não vale mais. Já tá batida, já. Cara, um monte de coisa. Quero ver o Alabama Shakes, o Tomahawk. Quero, obviamente, o Black Keys. Incrível. O Pearl Jam, no último dia, última noite, último tudo. Vale também, né? Estou cantando todas as músicas chorando e achando que ainda estou adolescente nos anos 90. O Lola tem uma coisa diferente. A galera não é só música. Tem uma rola toda uma experiência de festival também. Vocês que gostam de festival, o que você tem a dizer sobre o Lola em si? Cara, é porque eu particularmente sou apaixonado por festival. O Lola eu acho brutal porque... É uma roda gigante, Martins. Tem o Lola Kids, cara, que você traz seu moleque e deixa lá com a sua enteada, sua prima, porque não dá pra deixar sozinho, porque eu até pesquisei que eu ia trazer os meus hoje. Cara, quando começa a chegar perto de festival, eu começo a regredir de idade. Então hoje eu já tô meio 17. Eu tô louco pra sair na grama. Eu deixar com alguém, a minha mãe, pra eu deixar carteira, celular, só levar 5 real, meu RG, e cair na putaria. Perfeito. Essa é a dica do Agridoce, do Agridoce, pra você que gosta de um bom festival. Lollapalooza Brasil 2013, Agridoce, Martim e Pitch. Muito obrigado, a gente volta daqui a pouco.